1, 2, 3 e... Sou muito complexado, se eu fosse uma aranha eu ficaria Com medo de picar uma pessoa e chateá-la por não dar-lhe superpoderes O brilho normal faz cri, 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 o brilho triste faz cry, cry, cry Quando lembrou de tudo que já vivi, a melancolia não sai, sai, sai Eu era uma criança sanitária, que não tinha amigo imaginário Meu cavaleiro dos dias favoritos, tava bom desde o início Era o Sagitário, a semelhança entre eu e ele E o brilho de uma estrela é que nós três já morremos faz tempo Nenhuma palavra rima exatamente com o tempo Você procura não colocar palavras que rimam com o tempo A disposição de palavras vai ser entre tempo, passatempo, contratempo Várias palavras que terminam com o tempo, mas não necessariamente rimam com o tempo E você fala pra mim que tempo rima com o tempo Você fala que o Maurício Sussurso foi um mau craque Colocou um L numa célula baleatória, num diálogo do Cebolinha E o Joaquim Po não rima com o tempo Porque são tônicas diferentes E sempre pode piorar, principalmente se tratando de você Se eu fosse um beija-flor, eu morreria, bebê Existem várias qualidades que eu não tenho além da beleza São parqueadas é o meu, mecanismo de esperança Com a pessoa mitiana, que sente abaixo da anelha Ter nascido o motivo do meu drama Cara, ele me deu um grilo No meio da minha música Cara, que foda É minha música sobre grilo Vocês me deram um grilo Isso é um sinal, eu devia estar aqui Obrigado por isso Cara, que foda Vocês estão vendo isso Eu acabei de ganhar um grilo Obrigado, universo O grilo normal faz cri, cri, cri O grilo triste faz cry, cry, cry Quando lembro de tudo que já vivi A melancolia não sai, sai, sai Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau